Então, não gravei o procedimento do IN, mas vinha já na lateralização faz tempo, lateralizou nesta região aqui, ó. Onde ficou brincando entre essa zona aqui de preço cheio, ó, tocou, voltou, tocou, retraiu bem, aí 1, aí fez padrão 2 para 1. Aí eu peguei uma venda, eu achava que ia dar loz, que ele fez força para cá para cima, mas nos últimos segundos ele retraiu. Acho que pode ter sido algum ruído no mercado. Então, mas está aí o IN. Ó, apesar de ele vir numa crescente alta por muito tempo, ele demonstrou uma queda bem aqui. Mostrar essa queda, eu vi também que estava tendo muita, muita vela de força vendedora, então por isso que eu peguei venda. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?